Fé pra família, hoje tá diferente, brincando com notas de cem real Cordão no pescoço, brilhando pra fora, na minha camisa do Senegal O intuito não é ser legal, é só chegar na moral Meus mano, só fica tranquilo do lado de fora Com bang legal, ó que legal, baile na pedra do sal Leva igual no Natal, mas tá normal Sobe que desce que vem dela e eu vou passar mal Mas tá normal, outra é saca moral, pega pro ladrão de varal Antes da meia noite o que não pode é dar mortal Várias gatas na viela, todas elas dando tchau Porque sabe que o pai é um cara especial Cada situação flui de um jeito natural E ninguém sabe o seu final Seba a família, hoje tá diferente, brincando com notas de cem real